Mais um acidente que se registra nessa cidade de meu Deus, tendo sempre como fundo a imprudência. A imprudência. Aí tivemos a morte de um cidadão, de um senhor, de um idoso, um homem de 81 anos. Isso ao final da Avenida Ceará, isso aqui me parece, já ao final, me parece ali perto do bairro Habitaz, é isso? Essa informação, marcas, manchas de sangue no asfalto, não é brincadeira. Mas, mas, os acidentes não param por aí. Na BR-364, entre Rio Branco e Sena Madureira, uma caminhonete capotou e três pessoas ficaram feridas. Agora a causa. Um buraco na pista teria causado o acidente. Essa estrada de Sena Madureira, tá uma tábua de pirulito, de tanto buraco, de tanto buraco, e ninguém faz nada, e ninguém faz nada. Mas vamos aos detalhes, com a repórter Elenilda Cavalcante, nesse monitor, nesta tela, cadê a Elenilda? Roda as imagens. Edivaldo Souza, nós estamos na BR-364, altura do quilômetro 47, sentido Rio Branco, Sena Madureira, onde acaba de acontecer um acidente de trânsito, um capotamento, você vê aí uma das vítimas, são funcionários da Funtac, Aí você vê, são outras vítimas aqui, nesse momento, já sendo atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, pelo menos três pessoas ficaram machucadas nesse acidente. Aí você vê, as três já estão aí no interior da viatura, já sendo atendidas pelos paramédicos do SAMU, muitas pessoas aqui na margem, e lá embaixo, olha aí Jailson, vamos lá? Vamos descer Jailson? Uma caminhonete da Funtac, nós não sabemos exatamente, aí você vê uma pessoa ali, A gente vai tentar conversar aqui com o pessoal, para saber se eles têm informação. Nossa, mas capotou mesmo. As informações que nós recebemos ali, é de que teria sido um buraco aqui na BR-364, depois no município do Bujari, e na saída, e defendendo esse buraco, teria ocasionado... Você está apresentando de luz aí? Não, não. Você trabalha... você estava dirigindo, não é você? Não, não. O rapaz já foi para a cidade. Já foi para a cidade? Já, o rapaz já foi para a cidade, já estava dirigindo. Ele estava vindo de onde, esses funcionários? A gente estava vindo lá do projeto, para cá. Qual o projeto, Amado? O projeto do... do Irapuru, né? Sabe como é que aconteceu? Teria sido mesmo um buraco? É, ele vinha, foi tentar desviar um buraco, aí ele... Caiu na lateral, aí estava muito liso, ele escorregou e... Ele se capotou, né? A estrada é lisa, né? Muito buraco na estrada, está muito... Está muito perigoso para a gente andar, e à noite, né? A gente tinha que vir, porque a gente estava fazendo trabalho lá, e tinha que vir hoje, para amanhã, antes de continuar o trabalho. Aí, é isso aí, né? Trabalho, né? Quantos... o senhor estava nesse carro também? Não, não, estava no outro. Quantas pessoas vinham nesse carro? Vinha quatro pessoas. As quatro ficaram machucadas? Não, só três. Três. E o motorista, não? Não, o motorista, não. Lenita Cavalcante, para o Gazeta Alerta. Lenita Cavalcante. Lenita Cavalcante. Lenita Cavalcante. Obrigado.